Nós saímos do nosso tempo, os salões estão lotados, esta é a cota, mostra sua face, minha personalidade é o som, a caminhada levantando aquela ponta, construindo e escrevendo um novo som. Esta é a nossa época, represento por aqui, a cota cerca de pessoas conscientes, com razão, sou um espírito que assombra aquele mal intencionado, não gosto de tocar neste assunto, mas e aí, considera a sabedoria, devemos deixar tudo equilibrado, trocar uma ideia, pastuar aquela cena e viver uma vida de verdade, ao som Brasil, ao nosso ritmo, estou aqui e não quero mal algum, já fui lançado no declínio e voltei. Fique impressionado com pessoas que não entendem a nossa arte, faça a verdadeira arte, ao som Brasil, ao nosso ritmo, ao som Brasil, não vamos perder tempo, frente da vitória nos aguarda, após aquelas cenas, gostou chegar aqui, mas e aí, dispenso o pinho amargo, dispenso a mentira e falsidade, fico nesta parte, nesta cena, aquela parte e aqui, pessoas sempre idealizam o pensamento, Cortando aquele assunto, e você que faz seu corre, falando com cliente, em plena sexta noite, o seu plantão já excedeu, faça alguma coisa, vá para algum lugar, seja livre e se divirta. Outras que intimamente andam sem tempo, a milhão criando som, esta nova era, a virada e o som, fazendo o máximo para te influenciar, aqui ao Vozes, no século XXI, sou reflexo no espelho, sou igual a você, com pensamento e personalidade diferente. Agora o relógio marca altas horas, eu aqui na caminhada, escrevendo tudo isto, mas na realidade, queremos nosso tempo, agora acende aquele ramp, este é o novo som, uma nova atitude que te atinge, neste mundo a personalidade é indescutível, a sua atitude é decisiva, abrace coisas boas, faça revolução em sua mente, medite desabafo, este é o meu recado e não termina por aqui, gostou chegar aqui, agora sou músico, poeta e autor. O sol é minha alma, estou em todo lugar, gosto deste tempo, esta é minha vida, tome este novo, esta é minha rima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti